Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando Hoje, na nossa programação, uma programação super especial Especial para você, para você que está aí do outro lado do rádio Nos ouvindo, seja bem-vindo Quero me apresentar, eu sou o seu grande amigo e irmão em Cristo Jesus Lanter Lins, trazendo para você uma palavra poderosa Nós vamos estar juntos para ouvirmos palavras boas Que vem direto do trono de Deus para a gente Chega de ouvir essas coisas aí Estamos, essa programação está sendo gravada Nós estamos fazendo essa programação perto do Natal Imagina o que é isso, né? Você tem que ouvir coisas boas Coisas que vai praticamente abençoar a sua casa, a sua família Não é verdade? Você vai ficar ouvindo coisas que não vêm do trono de Deus Coisas mundanas aí, ele fala português, claro Coisas mundanas Não, o nosso ideal, não, o nosso ideal é que você conheça cada vez mais e mais Ao nosso Senhor, o nosso Deus Ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo Sabe? Que são uma trindade santa Eu acho que nós chegamos no momento de parar de Não ser abençoado, né? Não que Deus não esteja abençoando você Deus abençoa você todo dia É você que não sabe disso Você está sendo abençoado Deus está te olhando Sabe? Às vezes nem ligando para muitas coisas que você faz Mas toma cuidado, irmão Porque Deus é amor Deus é perdão Ele perdoa tudo o que a gente faz de errado, né? Ele perdoa O Espírito Santo está sempre nos alertando Mas tomem cuidado Não abusa não, viu? Porque Deus é santo E santidade não se mistura com o profano, não é verdade? Então você toma cuidado Vamos meditar nas palavras de Deus Vamos buscar a Deus, né? Chegou o momento, chegou o tempo Nós estamos nos finais dos tempos É o momento de nós buscarmos a Deus Enquanto a porta da graça está aberta Então vamos entrar em diversos temas Nessa programação especial O que a gente consegue fazer aqui, né? Para que você seja abençoado Assim como eu estou sendo abençoado Falando para você Um abração muito especial Obrigado por você estar aqui Junto comigo nesta programação Palavras de esperança Jesus Cristo está voltando Ó, e está voltando mesmo, hein? Devido a todos os acontecimentos Que estão acontecendo em todo o mundo, né? É um sinal da volta De nosso Senhor Jesus Cristo A segunda vinda de Jesus Onde ele vai redimir o seu povo Redimir a sua igreja Arrebatar o seu povo Levar para o céu junto com ele Onde ele vai reinar Onde ele reina e vai sempre reinar para sempre E você vai estar lá com Deus Por isso que é bom você já Começar a ir para a igreja A buscar o Senhor Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador Para você já ir se familiarizando Com o clima Com o tema, né? Com o seu jeito de viver Vou falar assim, né? É muito importante isso Agora se você ficar no mundão aí Carnaval, festa Essas coisas aí, né? São músicas Balada, essas coisas aí Como que você vai se sentir? Se você for para o céu, né? Espero que sim, né? Espero que Deus tenha misericórdia de todos nós E leve-nos para o céu, né? Mas como que você vai se sentir, né? Você não está acostumado Com aquele jeito de viver Você nunca moscou a Deus Nunca o adorou Nunca se ajoelhou Nunca orou Nunca leu a Bíblia Como que você vai se familiarizar no céu? Tudo bem que Deus vai te transformar imediatamente Mas como é gostoso a gente já Ir para um lugar Onde a gente já sabe Já está acostumado A fazer aquilo O que Deus pede para a gente, né? Então é isso aí Toma cuidado Às vezes você pode estar só no carnaval Só na balada No dancing No samba No forró Não sei o que lá Entendeu? Por aí vai indo Tudo bem que você tem direito a se divertir Cada um é cada um, né? Mas você não está familiarizado com as coisas de Deus Então chega o momento, gente Hoje em dia não dá mais Eu também já fui baladeiro Mas hoje em dia não dá mais As coisas estão feias O negócio está muito feio, meu Hoje em dia só quem se dá bem na vida é político aí, viu? Nós, praticamente a população brasileira todinha Está sofrendo Enquanto os políticos estão em banquete Todo dia banquete Vou fazer um banquete para você não me denunciar Sabe? Você me livrar disso Me livrar dessa denúncia Me livrar da corrupção É só banquete Então você toma cuidado Mas eu falo uma coisa para você Deus vai fazer justiça A respeito de tudo isso que eu estou falando Entendeu? Deus vai fazer justiça E você? Quem é você, né? Na realidade Você é uma pessoa dependente de Deus Assim como eu sou também Então nós somos dependentes de Deus Sem você Deus é Deus Mas o que é você sem Deus? Nem um grão de areia você é O que eu falo? Você Quando eu falo você Eu estou falando para mim também Eu também não sou nem um grão de areia Perante os olhos do Senhor Eu sou um pecador Sabe? Assim como você também é Todos nós somos pecadores E temos que reconhecer isso Não somos santos, não Somos pecadores E pela misericórdia de Deus Esperamos Estamos buscando esse Deus Que é o único que tem o poder Nas suas mãos De nos perdoar Nos dar salvação Nos dar vida eterna Para estarmos juntos com Ele O nosso programa É uma programação super especial Porque é um programa que levanta você Você precisa disso Você não precisa ser Escrachado É só andar de cabeça para baixo Não, meu amigo Levanta a tua cabeça Seja o que você esteja passando Porque Deus está aí para te levantar É Deus que te levanta Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele A missão dEle É te salvar Ele é o nosso Salvador Mas Ele te ajuda em tanta coisa Que às vezes você não percebe Meu Deus O sofrimento que Jesus teve naquela cruz Foi por você Foi por você e por mim Por todos nós E o que nós fazemos Às vezes nem reconhecemos O alimento que está na sua mesa Festa de Natal Vai ter Natal agora Peru O pernil Um monte de coisa O povo pensa que é só comer no Natal Mas É a condição que Deus dá para cada um Tá Deus Ele é maravilhoso Ele dá condição de você ter seu alimento na mesa Quantas vezes você o agradeceu, né Meu Deus Eu Perdão Senhor Por tantas falhas Às vezes eu estou falando assim para você Mas é para mim também Às vezes eu nem falo nada, né Chega na mesa A gente conforme já come Nem agradece a Deus Nem ora Nem nada, sabe Mas Deus Ele é misericordioso Ele sabe disso Ele nos perdoa Mas o certo é a gente Sentou à mesa Orar Agradecer a Deus pelo alimento Agradecer a Deus todo dia Quando abrirmos os nossos olhos Obrigado meu Deus Pela sua vida maravilhosa Que tu me destes Mesmo que você esteja sofrendo Você já viu a história de Jó? Se você tem uma Bíblia Você leia a história de Jó O sofrimento que Jó passou Mas ele não blasfemou Não traiu a Deus Ele sempre foi fiel a Deus Você vê Foi um vitorioso no final Deus deu para ele Tudo em dobro É assim que Deus faz com a gente Nós somos provados Nós somos provados Como se prova o ouro É pelo fogo Tá Você acha que é molezinha Você Não é nada Você é mundano Um exemplo, tá Você é mundano Você vai para a igreja Você acha que vai ser Tudo das mil maravilhas Não, você vai ser provado Você vai ser testado Você vai ser provado Como se prova o ouro no fogo Você vai sofrer, viu? Mas uma coisa eu falo para você Deus vai estar ali do seu lado Deus vai estar ali do seu lado Te abençoando Te fortalecendo Não, onde você estiver fraco Te dando forças Curando as suas doenças Se você estiver doente É Deus que vai te curar O remédio vai amenizar Mas a cura vem de Deus Vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vem do Espírito Santo E você Por favor Ouça bem essas palavras Que eu estou falando para você Entrega a sua vida Entrega o seu coração para Deus Porque já é dele mesmo Sabe? É dele Foi ele que te deu a vida É tudo dele Nós não temos nada Nós estamos aqui nesse mundo Em uma passagem Em um teste Para ver se somos aprovados Sabe? Nós não viemos aqui para Para ficar gozando De festas De um monte de coisa Não Não, nós viemos aqui Para adorar a Deus Para obedecê-lo Na beleza da sua santidade Sabe? Porque Deus é amor E importa Que os seus adoradores O adorem em espírito e verdade Deus é maravilhoso Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai Pai de amor Posto que cada um ser humano Nasce nesse mundo Como criatura de Deus Convém investigar nas escrituras As possibilidades e as condições Para alguém se tornar Filho ou filha de Deus Como você se torna Um filho de Deus Para ser filho de Deus É absolutamente Porque você já é Você já é Mas pode você ter um filho rebelde Desviado Mas para ser filho de Deus É absolutamente necessário Crer em Jesus Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Os que alcançam o privilégio de também Virem a ser filhos de Deus São os por adoção Unicamente A filiação de Jesus Pode garantir a nossa Crer no nome de Jesus Está em João 1.12 Você crendo no nome de Jesus Você é filho de Deus Sabe? Receber a adoção oferecida por Jesus Também que está escrito em Gálatas 4 4 e 5 A adoção é um instrumento legal Que nos transfere para a real família de Deus A partir então Todos os direitos nos são otorgados Mediante a tão maravilhosa adoção Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo Nos permite espontaneamente Chamar a Deus de Pai Deixar a vida de pecados Que também está escrito em 2 Coríntios 6.17-18 O pecado é uma herança universal Que assola toda a raça humana E faz parte do nosso inalienável patrimônio pessoal Até que o sangue se impõe sobre ele E nos assegura perdão Justificação e redenção Que está escrita em 1 Pedro 1.15-17 Se a filiação natural concede direitos e otorga privilégios Dentro dos conceitos meramente humanos Como não há de ser a soma de privilégios Que se alcança quando alguém se obtém a adoção De ser filhos de Deus Ser herdeiros de Deus Nossa condição anterior de servo É substituída pela altamente honrosa de filho Nós éramos servos, escravos Agora somos filhos de Deus Imagine a maravilha que é, né? Nós sermos considerados filhos de Deus Apesar daquilo que eu falei Nós somos pecadores demais Sabe, somos terríveis O ser humano é terrível Sabe, é só Deus mesmo Que Deus é amor Ele é amor, é todo amor E nele sim Nele tem o amor Tem o perdão Tem a salvação Por mais terrível que você seja Você já viu aquela situação Ah, o cara é bandido Matou aí uns 5, 6, 7 pessoas Destruiu a vida de muitos Sabe, o que acontece? O pensamento da pessoa Esse está perdido Já vai para o inferno Mas eu acredito que essas Foram outras pessoas também, sabe? Tem umas certas pessoas aí Que são tão terríveis A gente até assiste na televisão Ver esses casos, assim, né? De pessoas cruéis Pessoas dominadas pelo diabo mesmo, sabe? Então fica ruim essas coisas, assim Porque você vai Você até Você não pode nem fazer isso Nem julgar, nem nada, sabe? Porque isso está na mão de Deus É Deus que vai julgar Mas você pensa assim Puxa, isso aí é terrível Isso aí quando chega no inferno Nem o diabo quer Porque já fala logo o cara Tira isso daqui Que é pior do que ele, entendeu? Então fica difícil, sabe? O ser humano é a pior coisa que tem Ele é muito ruim É muito mal, sabe? E Deus, ele é misericordioso Ele é Deus amoroso E ele perdoa Aí como eu estava falando A pessoa é terrível Mata E vai para a cadeia Aí chega na cadeia Não sei o que acontece Mas às vezes até Já vira até pastor Você já vira esse caso? Já? Vira pastor Olha, eu não sou julgão não, sabe? Eu não sou julgão não Mas para mim Não dá nem gosto Ouvir a palavra Vindo dessas pessoas, sabe? Sabe? Mesmo que porque eu falei Eu não sou ninguém para julgar Não posso Não sou ninguém Não conheço Não tem nada a ver Mas em mim Eu não escuto Não escuto Cabe a Deus Deus vai julgar Entendeu? Aí o que acontece? A gente lembra muito bem Do apóstolo Paulo, né? Matava os cristãos Sabe? Não tinha jeito, né? Apóstolo Antes, né? De ser o apóstolo Paulo Paulo de Tarso, né? Ele matava cristãos Perseguia os cristãos Até que Jesus Resgatou ele, né? Quando ele caiu do cavalo Ficou cego E foi resgatado E começou a pregar o evangelho Mas ali era um plano de Deus Era um plano de Deus, sabe? Porque aconteceu o seguinte Que ele começou a se importar com o evangelho Querer conhecer o evangelho de Cristo Sabe? Conversava com Pedro Com os discípulos Para conhecer Só que ele foi penetrado pelo Espírito Santo Sabe? O Espírito Santo entrou dentro do coração dele E começou a mudar Ele começou a sentir vontade De pregar o evangelho De conhecer a Cristo E pregar corajoso E teve aquela coragem, sabe? Deus deu aquela coragem para ele E o Espírito Santo Encheu ele do Espírito Santo E ele, né? Deus encheu ele do Espírito Santo E ele saía para pregar nas cidades E o povo olhava assim Porque esse aí Esse é Paulo Os cristãos tinham até medo Se escondia dele E ele pregou no evangelho Mas tinha medo Sabe? Então o que acontece? A pessoa é transformada Mas é aí Aí eu creio nessa transformação Sabe? Eu creio nessa transformação Mas esses de hoje, meu Pelo amor de Deus, viu? Esses aí Não dá para confiar muito não Sabe? A pessoa vai para a igreja A igreja Só torna-se bonzinho Ela libera Vira pastor Mas e as ovelhas? Vai ter aquela mancha Sabe? Então Você que pensa em fazer besteira Na sua vida Pare Não faça isso Isso marca a sua vida Né? Por exemplo Aquelas Tem pessoas, né? Pessoas quando é jovens As televisões Os cinemas Contratam, né? Tal Depois a pessoa vai fazer filme E faz até filme pornô Faz filme Sabe? De nudez e tudo Essa pessoa quando Quando casa e tem filho, né? Vai criar uma família Muda de vida, né? A pessoa vai ficando mais de idade Vai mudar de vida Sabe? Aí depois Eu já vi Eu estou falando assim Porque eu já ouvi caso, né? Pessoa Pessoa falando e comentando Ah, essa mulher foi uma atriz pornô E Sabe? E os filhos Como é que fica, né? Meu Deus do céu Pode parar com isso Então a pessoa tem que ter Tomar muito cuidado No que vai fazer da sua vida Daqui pro dia Pessoa sem a direção de Deus, né? A gente vê muito isso Muitas pessoas Sem a direção de Deus Que Está nem aí Vai De acordo com o que o mundo vai carregando O mundo vai carregando Vai levando pro precipício E a pessoa vai Mas tome cuidado Meu amado irmão Minha amada irmã Pense na sua vida Eu sei que Eu sei que Eu estou aqui em Sorocaba, né? Estou em Sorocaba Eu não estou falando Eu estou aqui praticamente na rádio Palavras de Esperança Estou falando aqui regional A região A Sorocaba e região Mas Esse vídeo Nós vamos Colocá-lo no Youtube E eu não sei Quem vai atingir Entendeu? Se tiver Muitas visualizações Glória a Deus Se não tiver Glória a Deus Eu só sei que Está aí Nosso trabalho aqui na nossa rádio Na nossa comunidade De evangelização Nós estamos fazendo E eu espero que esse vídeo Né? Essas palavras Alcance Bastante pessoas, né? Mas está aí Você pode nos ajudar Compartilhando o vídeo Da Da nossa página, né? Nós temos vários vídeos Né? Trabalhamos com vários pastores Também já, sabe? Vários pastores das igrejas Mas igrejas Estou falando de igreja mesmo Assembleia de Deus Sabe? Tem outras igrejas boas A gente não filmou das outras não Mas a gente já Né? Dos pastores dos gideões A gente já trabalhou com pastores Diversos pastores Dos gideões missionários Entendeu? Nós não começamos hoje, né? Nós Eu praticamente Eu Falando aqui com você Eu não sou nada, viu? Eu não sou nada Eu sou um servo Como eu já disse em outra gravação Sou um servo do Senhor Estou aqui para cumprir O que Deus determinou na minha vida E eu vou fazer E vou fazer bem Tá? Agora o que acontece? A gente já está Acostumado a trabalhar nessa área Mas nós já vimos tantas coisas, sabe? Tantas coisas E Como eu estou falando Não sei quem Para quem vai ser atingido Essas palavras Mas o nosso trabalho Nós estamos fazendo Estamos pondo no Youtube E você Como é nosso irmão E nossa irmã Você nos ama, né? Você nos ama E você vai Vai colocar esse vídeo Vai compartilhar Que benção, hein? E eu vou ficar muito feliz Você compartilhando Para a gente ter mais visualizações A gente não quer E já vou até falar para você Não tem monetização não, tá? Nós não estamos trabalhando Para o dinheiro não Nós estamos trabalhando Sim Para evangelizar Tá? E essas músicas Nosso trabalho é também musical Com essas músicas de fundos aí É tudo música de nossa autoria Então você Nos ajude, tá bom? Nos ajude Deus é o supremo padrão De todos os exortados A se espalharem com suas palavras e atos Para que sejam todos felizes Aqui na terra Como seus filhos É nosso dever Imitar a Cristo Em tudo quanto nos seja possível Principalmente Seguir os passos De Jesus O filho de Deus Em seu ministério Terreno Jesus fez muitas coisas Jesus fez milagres Andou com os discípulos Aí chegou no ato dos apóstolos Aí falaram Olha aqueles ali São cristãos Mas como que eles sabiam Que aqueles discípulos Eram cristãos? Né? Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo Eles se pareciam com Cristo Era igualzinho Você veja bem Hoje em dia O que que acontece? É O Eu não vou falar o nome De pastores Não, sabe? Porque a gente A gente é pobre, né? A gente não Não tem nem como se defender Mas às vezes Esses pastores Processam a gente aí Por exemplo Tem um pastor de uma igreja Os 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 próprios Pastores Da Da linha dele, né? Imitam ele Vocês já viram isso? Já? Depois tem um outro pastor lá Sabe? Os Da igreja dele Os missionários Os pastores da igreja dele Imitam ele É igualzinho Sabe? E você pode notar isso aí Mas nos tempos de Jesus Quando Jesus estava lá Jesus já tinha morrido na cruz Sabe? Já tinha subido aos céus E foi o derramamento Do Espírito Santo em Atos Depois Eles chamaram os discípulos Aqueles homens De cristãos Foi a primeira palavra Que eles chamaram eles Porque Eles viram que Eles pareciam com Cristo Andava como Cristo Falava como Cristo Imitava Cristo Curava como Tudo Tudo que Jesus fazia Eles faziam igual Então nós temos que imitar quem? Imitar a Cristo Sabe? Nós vamos imitar o nosso pastor? Não Nada disso Eu já vi cantores também Subindo lá Imitando cantores Sabe? Deus é Deus não gosta de cópia não Viu? Deus ele gosta de Ele nos dá a condição De sermos Nós mesmos Sabe? De viver em pureza Pureza Jesus é maravilhoso Na escura noite Em que está mergulhado o mundo É um privilégio resplandecer Como um astro O crente Por ser filho de Deus Deve ser um luzeiro Um permanente farol E refletir e projetar A eterna glória de Deus O pai das luzes A quem seja a glória Para todo sempre A pessoa quando é crente A pessoa quando tem Deus No seu coração É uma pessoa boa Sabe? A pessoa que procura Não se assentar na roda Dos escarnecedores Como diz o Salmo I Mas é uma pessoa que Tem a luz de Deus em si É um cristão Sabe? É uma pessoa que tem Palavras de bênçãos Na sua boca Quando conversa com você Você se agrada E ouvir Sabe? É uma pessoa que tem Uma luz A luz de Deus está nela E isso é muito Sabe? É o que está falando Aqui na palavra O crente Por ser um filho de Deus Deve ser um luzeiro Um permanente farol A refletir E projetar A eterna glória de Deus Será que Nós Vou falar nós Falar de mim também Será que nós crentes Nós somos crentes Em Jesus Cristo Será que nós crentes Hoje Estamos refletindo Realmente essa luz Será que nós somos Imitadores de Cristo Mesmo O Senhor Jesus Ele falou Falou mesmo A gente pode imitá-lo Ele é o nosso Deus É o nosso mestre É o nosso Messias É o nosso pastor Jesus Cristo É tudo para nós Então Nós temos que sermos Igual a Ele Temos que dar o exemplo Nesse mundo Por que o mundo Não está mudado Hoje em dia Por que o mundo Não está mudado Está cada dia Pior Está pior do que Sodoma e Gomorra Porque Sodoma e Gomorra Os moradores De lá de Sodoma e Gomorra Os moradores Eles Eles tinham Aqueles problemas Deles lá Pesados Quando chegavam Vamos falar Como se estivesse falando Nos dias de hoje Chegava um vendedor De alguma coisa lá Eles queriam Roubaram a carga A carga do vendedor Levavam para a cidade E Homem Homem com homem Sabe E tinha O prazer deles Era ter relação sexual Por isso que A gente Isso é claro Não estou falando assim De mim Estou falando Do que estava O que acontecia Da Bíblia Tinham relações sexuais Com homem O que mais eles gostavam Você lembra da história de Ló Eles queriam os anjos Que foram lá Deus mandou os anjos lá Para destruir a cidade Porque não dava mais Ah mas senhores Se tiver 50 Justo Não destruirei Se tiver 10 Também não destruirei Se tiver 5 Aí foi descendo Um Não destruirei Então o que acontece Por que foi destruído Porque não havia um justo Os homens lá Eles eram Sodomitas Nessas coisas aí E eles O negócio deles Era a relação sexual Com homens Só que naquele tempo Não tinha casamento Entre pessoas Do mesmo sexo E hoje tem Imagina onde está pior Lá do Sodoma e Gomorra Ou nos nossos tempos Eu acredito que é nos nossos tempos Você vê hoje em dia As televisões aí Meu Deus do céu É tudo dominada Pelo inimigo Tudo dominada Pelo diabo Sabe Porque as expressões As pessoas que aparecem Na televisão Que dão ibope Que dão ibope Para as televisões São coisas Pior do que Sodoma e Gomorra Sabe E Jesus está voltando Jesus está voltando Esse pessoal Pensa que Vai ser assim Moleza Não Quando Jesus voltar Tudo isso vai ser esclarecido Jesus vai redimir O seu povo Antes A igreja sobe Mas Jesus vai consertar Esse mundo Não existirá mais Tão podre Tão podre Do jeito que está Do jeito que é Novos céus E novas terras Sabe Esse mundo Não é fácil Não O mundo Jaz no maligno A palavra de Deus Diz muito bem isso O mundo Jaz no maligno Eles tem prazer Em exaltar Coisas ruins Transgênero Esses negócios aí Sabe Se a pessoa for Melhor ficar quieto Eu não vou falar não Porque É o que eu falei pra vocês A gente não tem recurso Não tem Possibilidade De se defender Sabe De se defender Mas Por isso que eu tenho Que parabenizar O pastor lá do Rio de Janeiro Que tem Possibilidade Tem condição Emete o pau mesmo Você sabe o que eu estou falando Eu não vou falar o nome dele não Mas eu admiro Sabe Pessoa que tem condição Tem Como Denunciar o erro E se defender No caso O inimigo é sujo O inimigo é sujo Mas eu Praticamente Eu não tenho condição Deus Deus sabe da minha condição E sabe onde eu posso ir E onde eu posso chegar Então eu não vou Mexer com isso não Mas Se eu tivesse condição Toda condição Eu brigava Não tenho medo não Tem minha família Mas eu brigava Não estou nem Não para consertar Que não vai consertar O mundo não Sabe Mas eu pediria Um são de Deus Para me lutar Isso eu faria Porque eu não sou Fraco Nem frouxo não Eu luto Eu luto Mas mediante As minhas forças Se eu tenho As armas Para me defender Eu vou lutar Não tenho medo De ninguém Entendeu Mas infelizmente Eu não tenho O que eu vou fazer Estou com as minhas mãos Amarradas Com as minhas mãos Amarradas Então tenho que falar O que eu posso fazer E eu gosto mesmo De falar Da palavra de Deus Isso sim A Bíblia Sagrada É a espada do Espírito Como está escrito Em Efésios 6,17 E Jesus deixou-nos O magistral exemplo De como vencer A Satanás Utilizando a Bíblia Utilizando essa arma Ele repetiu Seguidas vezes Para Satanás Está escrito Em Mateus 4,1,10 Nossos argumentos Não tem o menor valor Diante do inimigo Diante de Satanás Mas a palavra de Deus Nunca falha Deus vela por ela Para cumpri-la Para fazê-la Cumpri-la Em nossas vidas Jeremias 1,12 É só a palavra de Deus Esse pessoal fica aí Na televisão Vai fazer A libertação Pega o inimigo O pessoal Ela ficou Meia complicada Meia possessa E faz entrevista Gente Jesus quando andava No mundo Jesus quando andava No mundo Não tem nem Às vezes nem ser humano Naqueles tempos Nem ser humano Falava O que o inimigo falava Por quê? Porque ele conhecia Jesus Ele chegava Jesus chegava Ele já Ele já falava Jesus Filho do Deus Altíssimo O que queres tu conosco? Não era assim que falava o inimigo? Diabo não falava assim? Pessoa possessa pelo diabo falava assim? Pois é Então Ele reconhecia Ele reconhece Que Jesus é o Filho de Deus É o Todo-Poderoso É o Filho de Deus Que veio do céu Para nos salvar Ele veio Cumpriu sua missão Voltou para o céu Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso E um dia voltará E não está longe não A figueira já está sendo reconstituída A parábola da figueira Que é Israel A parábola já está sendo restituída Não passará esta geração Sem que tudo isto aconteça Quando será essa geração? Nossos tempos Nossos dias, gente Por quê? Porque Israel foi Decretado de volta A um país Em 15 Se eu me recordo aqui Tá bom? 15 de maio É porque nós estamos Numa programação ao vivo Então fica difícil Para correr tudo Trás dos documentos Mas é 15 de maio De 1948 Não passará Esta geração Sem que tudo isto aconteça Faz as contas aí Para mim 15 de você Você que está me ouvindo 15 de maio de 1948 Para 70 anos Quando fica? Vai cair quando? O que acontece isso? A figueira, Israel e os judeus Estão tudo voltando Para Israel O povo de Deus está voltando Só que eles eram exclusivos Povos de Deus Hoje em dia Somos todos nós Sabe? Todos nós somos Povo de Deus Que o adoramos O glorificamos Sabe? Jesus Cristo É o nosso Deus Nosso Senhor Ele é o Filho de Deus E nós temos sempre Que falar esta palavra Quando nos ajoelharmos Para orar a Deus Oramos a Deus Sabe? Tudo o que nós pedirmos Temos que pedir Em nome do Senhor Jesus É em nome do Senhor Jesus Que nós temos que pedir As nossas coisas As vezes você quer uma saúde Senhor Estou bem fraco Sabe? Estou com esse problema de saúde Estou passando dificuldade Estou desempregado Sabe? Diabetes Pressão alta Câncer Dor de cabeça Tem pastores aí Que procura dor de cabeça E cobra mil reais Meu Deus do céu Para com isso Sabe? Seja qual for o problema Eu não tenho lista aqui Para falar Também não sou Vidente Que vou falar Ah você aí Não Nada disso não Você No meio dessas pessoas Que estão me ouvindo Tem Mil pessoas Cem Dez pessoas Vamos por dez Dez pessoas Vai ter um problema de saúde Dez pessoas Vão ficar curadas do joelho Dez da dor de cabeça Sabe? Essas coisas assim Não Não existe isso Não Sabe? Jesus ele curava Com a sua própria sombra Como eu falei para você Tem pastores na televisão Que entrevistam o inimigo Quando que Jesus fez isso Entrevistar o inimigo? Nunca Não são imitadores de Cristo Isso que eu estou falando para você Jesus não usava som Não tinha televisão Hoje em dia o povo faz as coisas Mais para se amostrar Sabe? Não reconhecendo Não reconhecendo Quem é Deus Eles não reconhecem Quem é Deus Eles montam a igreja Fazem a igreja E acham que É só chegar lá E fazer o que eles estão fazendo Ou seja Uma sociedade Para arrecadar dinheiro A realidade é essa Hoje em dia gente Não tem ninguém Pregando o evangelho não Está difícil o negócio Estou falando assim Nessas igrejas aí Que só visa dinheiro Igrejas sérias Lógico Não sou tão louco De falar que não estão Pregando o evangelho Mas existem igrejas boas Existem pastores Que estão empenhados Em pregar o evangelho Pastores que realmente Dedicam sua vida A Deus Missionários Olha só Missionários então Meu Deus do céu É só Deus mesmo Para dar o dom Para a pessoa Ser um missionário Sabe Porque o que eles enfrentam Para pregar o evangelho É uma vida difícil A vida é muito difícil Mas eles estão lá Por amor ao evangelho Por amor a Deus Estão pregando o evangelho Enfrentando cada bicho brabo Sabe Cada dificuldade Mas eles estão lá E se possível Eles até Acredito que eles falam Assim como o apóstolo Paulo falou Já não sou eu mais que vivo Mas é Cristo que vive em mim Essa é a vida do missionário Sabe E que eu peço nesse momento A Deus Que fortaleça Dê força Cuide dos seus missionários Senhor Dá forças Vigor Palavra Unção Para que tudo Tudo que vier de mal Contra eles Seja Repreendido Em nome de Jesus Sabe Porque É muito bonito O trabalho missionário Trabalho missionário Não é só você sair daqui E viajar Ah vou viajar Não Não É dificuldade Teve um pastor aí Uma vez Que me chamou Para ir para uma Não sei se ela Para o lado do Rio Grande do Sul Com aldeia indígena Eu não fui não Eu fiquei com medo Falei Vou nada Vai ver Que tinha uma aldeia indígena De canibal aí Meu Deus do céu Eu não fui não E também Eu estava novo Bem novo No evangelho Assim Então não falei Vou nada E não fui Mas ele foi Sabe E ele falou É um pastor Um amigo meu Lá da Praia Grande Ele mora na Praia Grande E sabe Foi aqui também Nas aldeias indígenas Aqui de Juquiá Peruíbe De Peruíbe para lá Peruíbe Pedro Toledo Juquiá E Miracatu Isso aí Então fica difícil Sabe A gente não Eu não tenho Meu dom não foi para isso Meu dom não foi para falar no rádio Deus ele Me concedeu A parte de fazer hinos Músicas né Músicas evangélicas Exaltando o nome do Senhor Hinos E também Com minha voz né Agradeço muito a Deus Com minha voz Para me falar no rádio Conversar com as pessoas Levantar o astral Falar de Deus Para as pessoas né Por isso que eu falo À medida que Deus Vai me dando condição Eu vou fazendo isso sim Sabe Eu vou fazendo Porque É o que Deus me deu É o meu trabalho E para a glória de Deus Nós estamos aqui né A fé em Jesus Cristo O apóstolo João Nos assegura que Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Em 1 João 5 4 5 né Capítulo 5 Versículo 4 A fé nos separa Do contexto espiritual Do mundo Desse mundo perdido Que vive afogando Em dúvidas Em credulidades E temores Quem tem fé E a usa corretamente E sabiamente Conhece o segredo De não perder a guerra Você tem fé Tenha fé Meu amado irmão A fé é o princípio De tudo né Se a sua fé For maior que um grão De mostarda Assim como o Senhor fala Você moverá montanhas Sabe E um grão de mostarda Ninguém consegue nem ver De tão pequeno Você tem que usar Aquela lente né De contato grandona Né Lupa É Porque você Com a sua fé Olha só Deus te abençoando O Senhor Jesus Com você Você sendo Servo de Deus Cheios do Espírito Santo E a sua fé Você vai longe Com Deus Com Deus Sem Deus Não adianta Mas o que eu falo Para você O poder do Espírito Santo O grande conflito Do Espírito Santo Contra a carne Jamais Resultará Vitorioso Se deixarmos De contar Com a plenitude Do Espírito Santo Permita o Senhor Nosso Deus Que cada um de nós Sinta um desejo Irreprimível De ser cada dia Mais cheio Do Espírito Santo E assim Possa ser considerado Um herói Na casa De Deus Né Deus faça de nós Filhos Realmente Vencedores É isso que Deus Faz com a gente E absolutamente Vitoriosos Você pode conferir Em 1 Coríntios 15 e 57 Pegue sua Bíblia Tá Pegue sua Bíblia Vem junto Comigo aqui Porque É muito importante Que você Você Leia a Bíblia Leia a Bíblia E conferir Junto com a gente Tá certo Tendo em vista A absoluta certeza De que Irão morar No céu O luar Mais santo De todo o universo Já aqui na terra Devem os filhos De Deus Procurar viver Em estado De santidade E pureza Isto significa Que devemos Todos andar Em santidade Falar palavras Santas Aquilo que eu falei Na roda dos escarnecedores Jamais Sua boca tem que ser santa Você tem que Proferir palavras santas Vestir-nos Santandemente Você tem que Procurar Você não vai ser santo nunca Proceder santamente Essas coisas assim Por exemplo Você É pecador Deus sabe disso Você é terrível Eu te falei Você é terrível Quando eu falo Você é para todos nós Todos nós Seres humanos Nós somos terríveis Mas nós temos Que ter certeza De uma coisa Para você Entrar no céu Para você E adorar a Deus Lá no céu Para você ter A vida eterna Você tem que ser santo Sabe Mas não santo Pendurado no gesso E Esse negócio aí Sabe De Adorar santo De gesso Aí Sabe Isso aí Aborrece Deixa o coração De Deus Triste Eu não gosto Nem muito De falar Desses assuntos Porque eu tenho Diversos amigos Em comunidades Católicas Diversas pessoas Que Às vezes Até Pegam Trabalho meu Trabalho da gente Trabalho musical Para usar Na igreja católica Isso deixa a gente Muito feliz Eu fico muito feliz Quando minhas músicas São tocadas Na igreja católica Então por isso Que eu não gosto De falar assim Mas É terrível É ruim Você veja bem Eu já vi Cada coisa Sabe De Não 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 tem nada a ver Com a igreja católica Estou falando assim De A gente Morava em Terras de De morro Onde tem cachoeira Essas coisas Então a gente via O pessoal indo lá Levando imagem Fazer trabalho sujo Sabe Fazer trabalho sujo Atentar contra a vida Do seu próximo Do teu irmão Desobedecendo totalmente A Deus Porque o A palavra de Deus O mandamento de Deus É Amar a Deus Sobre todas as coisas Não é verdade? Nós temos que amar a Deus Sobre todas as coisas Buscar o reino de Deus Em primeiro lugar E tudo mais Vão ser acrescentado Esse é o maior Mandamento de Deus Em segundo lugar Amar o teu próximo Como a ti mesmo Se você deseja mal Para o teu próximo Você está desejando Para você também Sabe? Então isso não é legal Não é legal É pessoas que realmente Deixam Abrem o coração Para o inimigo Para o inimigo Trabalhar no coração deles Aí fica terrível Fica ruim Porque Você está desobedecendo a Deus Está dando Está abrindo o seu coração Para o inimigo Para fazer mal Para o teu próximo Macumba Nessas coisas Sabe? Isso não vem de Deus Gente Para com isso Sabe? O mundo hoje Que nós estamos vivendo Nós temos que Amar o nosso próximo Parar de ser olhão Crescer o olho Nas coisas dos outros Deus vai te dar Para você É só basta você Dobrar o joelho E pedir Sabe? Hoje Hoje Esse povo Não tem mais condição De ficar se ajoelhando Aos pés de imagem Sabe? De santo Esses santos Santos de macumba Esses negócios aí Eu não conheço muito Isso aí não Mas eu tenho toda a autoridade Que Deus me dá para falar Sabe? É só você buscar a Deus Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Aí você vai para um pedaço De gesso Sabe? Dizendo que é um santo Poxa Os discípulos Os apóstolos Foram realmente Exemplos para nós Ela está na Bíblia É só a gente seguir a Bíblia Entendeu? Seguir as palavras lá Para ver o que eles fizeram Sabe? Olha Estevão Estevão é um jovem Um jovem Pregando o evangelho Foi apedrejado Morreu Mas antes dele morrer Ele viu os céus abertos Viu o Espírito Santo Viu Deus Viu Jesus Entendeu? Jesus Viu tudo Porque ele morreu ali Estevão morreu ali Apedrejado Mas os céus Foram abertos Para eles O que você acha Que aconteceu com ele? Sabe? Não sei se está lá no céu Com Deus Mas a primeira ressurreição Quando Jesus voltar Que os mortos Ressuscitarão em Cristo primeiro E nós Os que estivermos vivos Seremos arrebatados Junto com ele Então os mortos Vão ressuscitar Se Estevão não está lá Porque hoje em dia Conseguem entender Cada coisa que não dá Para entender Entendeu? Tendo em vista Absoluta certeza De que irão morar no céu O luar mais santo De todo o universo Aquilo que eu falei Você tem que ser uma luz Você tem que brilhar Brilhar Sabe? Porque Deus se agrada Você tem que ser Um discípulo de Cristo Você tem que Refletir a luz de Cristo Na sua vida Para que os outros Vejam você Sabe? Para que os outros Vejam você E falam Olha que pessoa Diferente Mas se for todo mundo igual Não tem diferença Né? Todo mundo igual Nem no Japão É assim Não tem diferença Você tem que Brilhar a luz de Cristo Em você Você tem que ser cristão Poxa tem tanta gente Na igreja Sabe? O mundo não muda O mundo continua Do mesmo jeito Com tanta gente Na igreja O que que está acontecendo Meu Deus? É porque Você chega na igreja Às vezes não tem mais palavra Só fala um dízimo 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 Você se perde Entendeu? Mas tem que ter a palavra Às vezes chega na igreja É uma hora e meia Duas horas Só de música De música Os pastores estão perdidos Gente Eles não sabem O que faz mais Não tem novidade Porque precisa dobrar o joelho Os pastores principalmente Que tem o rebanho Ao seu À sua frente Para você conduzir o rebanho Pastor Dobre o seu joelho Pede um são a Deus Fala Senhor Como é que eu vou dirigir Essa igreja Todo domingo a mesma coisa Sabe? Vai desanimando O povo vai enfraquecendo Nós estamos no tempo Do esfriamento também O esfriamento sabe Está chegando O povo já tem Na igreja Que hoje em dia O povo está se amostrando Eu sou músico Mas não faço Eu sou músico Não faço questão Eu gosto de louvar a Deus Mas não faço questão De me chamarem no púlpito Porque já vai fazer um ano Já que nem chamam Então já praticamente Deus me dá outro trabalho O Senhor me dá outro trabalho Sabe? Eu não gosto de criticar não Não gosto de ficar falando isso Nada disso Sabe? Porque nós temos que amar E respeitar os nossos pastores Sabe? Eu respeito meu pastor Né? E com a glória de Deus Porque senão eu serei Uma pessoa desobediente Isso não agrada a Deus Então tudo que eu faço É para agradar ao meu Deus Tudo que eu faço É para agradar ao meu Deus Eu amo Todos os meus irmãos da igreja Puxa eu não sei ficar sem eles Né? Mas na realidade Está precisando de muita coisa Está tudo Sabe? Todo domingo a mesma coisa Temos que mudar a gente Sabe? Trazer gente de fora Que tem testemunho Para as pessoas crescerem Né? Pastores de fora Que tem testemunho Forte Para levantar as pessoas Na igreja Não fica naquela mesma Aí fica difícil Vamos investir Investir no reino de Deus Né? Replendecer como um astro Filipenses 2.15 E Mateus 5.16 Na escura noite Em que está mergulhado o mundo É um privilégio resplandecer Você ser um crente cheio de luz Sabe? Cheio de luz E brilhar essa luz Para que a luz de Deus Que está penetrada Está dentro de você Reflita para o teu próximo Durante sua peregrinação Por este mundo Rumo a Canaã Celestial O Filho de Deus Jesus Cristo É um soldado Que está em permanente combate Contra as forças As forças espirituais Temíveis Terríveis e opressoras Seus principais inimigos São Satanás O mundo E a carne Para vencer Tão terríveis inimigos Deus nos oferece As seguintes armas A palavra de Deus Como eu já falei A fé em Jesus Cristo E o poder Do Espírito Santo Em sua vida Aí sim Aí você vai ser um vencedor Você vai vencer Todas as barreiras Né? Não há barreiras Para aquele Revestido Do poder Usar a armadura De Deus Sabe? Hoje nós temos que ser Crentes mesmo Igual aqueles tempos lá Viu? Hoje em dia Está tudo moderno Né? Às vezes o pessoal Não leva nem a Bíblia Mais para a igreja Vai no celular mesmo Sabe? Eu tenho O meu celular Eu levo para a igreja Porque às vezes Eu puxo a harpa lá Eu não tenho harpa Então a harpa Eu instalei A Bíblia E a harpa junto No celular Às vezes eu uso Lá assim Né? Não sou tão ignorante Porque não vamos Aproveitar e usar também O que nos oferece A Hoje em dia Os meios de comunicação A tecnologia Tudo, né? Então vamos usar sim Mas Crentes como antigamente Meu Deus Sabe quanto tempo faz Que a gente não participa De uma vigília, né? Parece que esfria Gente, parece, né? Parece que esfria A gente não vai para a vigília Quando eu estava na igreja católica Eu estava na igreja católica Eu ia A semana toda Para o grupo de oração Vamos para o grupo de oração Vamos Vamos lá tocar violão Eu ia para lá tocar violão Eu era o músico do grupo Toca violão No grupo de oração Na igreja católica Tinha retiro Eu ia para os retiros Sabe? Tinha Encontros, né? Que fala assim Encontros Em outras cidades A gente ia Aí Me afastei Dez anos Cai fora Da igreja católica Aí Depois de mais dez anos Fiz umas burradas aí É Tocando com cantores Famosos aí Na área do Do forró Sabe? Aí depois saí também Fiquei fazendo Só meus shows mesmo Tchau, tal Parei Aí pronto Mudei de cidade Aceitei a Jesus Como meu senhor e salvador Estou na igreja Só que tudo bem Aquele tempo que a gente estava A gente estava novo, né? Hoje eu estou com Uns cinquenta e pouco Aí Para a glória de Deus Meu Deus Cinquenta e poucos, né? Para a glória de Deus A gente não vai mais Para lugar nenhum Meu Deus A gente vai ficando Sei lá Fraco Parado, né? Sabe? Fica difícil Mas graças a Deus Que a gente tem Os meios de comunicação Que a gente pode se expressar Pode se comunicar Pode falar de Deus Deus é maravilhoso Deus é amor É tão bom, sabe? Tão maravilhoso A quem me dera Que eu tivesse minhas forças Quando eu tinha vinte anos Só que quando eu tinha vinte anos Tinha vinte, trinta e poucos anos Quando eu tinha trinta e sete anos Eu comecei a A ir para as baladas Para ficar nos forró Entendeu? Nos bailes Nas festas Trinta e sete anos Aí parou tudo Puxa vida Viu? Agora que a gente está na igreja Sabe? Que a gente fala Eu falo assim Meu Deus Agora que eu podia estar Usufruindo Para pregar a palavra Para estar dedicando minha vida Totalmente a Deus Para divulgar Para o povo conhecer Para o povo não ser enganado Até porque tem igreja que você vai Que você não recebe a palavra Viu? Você não recebe não Você fica lá só Escutando O pastor falar de dízimo De oferta Dá mil reais de oferta aí Dá um carro Tem pastor até que pede escritura Tem o pastor aí que não quer carro não Viu? Só se tiver Quitado direitinho Se tiver dívida Ele não quer não Mas a gente fica parado Sabe? Eu peço perdão a Deus por isso Mas Deus reconhece minha capacidade Deus reconhece a minha força Tudo que eu posso fazer Está nas mãos de Deus E a gente vai caminhando À medida que der Nós vamos caminhando Bom Eu quero aproveitar E me despedir de todos vocês Agradecer Tá bom? Daí a gente vai continuar gravando o vídeo aqui Logo logo nós vamos fazer vídeo Vídeo com Com a imagem Nossa imagem A gente na rádio aqui Falando de Deus Conversando com você Inclusive a gente nem está atendendo o telefone Já até desligamos o telefone Para não tocar Para não atrapalhar Mas O importante é estar junto com você E você estar junto com a gente Eu só quero pedir para você Tá? Espero que não Espero que você tenha gostado das palavras Que não tenha magoado ninguém Tá? Se magoei alguém Perdão, né? Porque eu Eu tenho que ser sincero, né? Porque senão Deus vai puxar minha orelha, né? Se eu não falar a verdade, né? A respeito das imagens que eu estou falando Sabe? Se eu não falar a verdade Deus vai puxar minha orelha Ele vai me corrigir Eu tenho que ser o atalaia de Deus Para falar para você a verdade Eu tenho que falar a verdade E a verdade é Jesus Cristo é o caminho A verdade é a vida Então eu quero pedir para você Compartilhe esse vídeo Curta nosso programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando Aqui no Youtube Também no Facebook Nós temos nossa página Tá bom? Nos ajude Compartilhe Se você tiver Eu não vou colocar Nenhuma música aqui de Eu tenho as músicas Que nós estamos lançando Cada programação Eu vou pôr uma música aqui para você Uma música nova Da nossa autoria Tá? Nós estamos oferecendo também Essas músicas para cantores Cantores que não tem música para gravar Entre em contato conosco Nosso contato é 015 Aqui de Sorocaba Tá bom? 997189428 É o Whatsapp também Tá bom? É ddd15 997189428 E também o contato está aí Na nossa página Aí eu quero que você Ajuda a gente Compartilhe Divulgue Se inscreva no nosso canal Tá? Clica no sininho Para você receber mais vídeos Nós temos vídeos aí Que, sabe? Que são palavras Se você tá triste Não está Tá desesperado Não sabe o que fazer Tá com algum problema Você ouça nossas palavras Ouça nosso programa aqui, sabe? O nosso objetivo É te ajudar Meu amado e irmão Assim como você ajuda a gente Ouvindo a gente Você já está nos ajudando Eu quero que você seja ajudado Mas não por mim Porque eu não tenho condição De ajudar você A única coisa que eu posso fazer É fazer o que eu tô fazendo Falar Mas o nosso Deus Ele é poderoso Ele te ajuda Você vai ajoelhar Orar a Deus Sabe o que? Você já orou a Deus? Não sabe nem orar Que nem eu Também não sei orar não Mas eu sei conversar com Deus E orar é isso É você conversar com Deus Abrir o teu coração sincero Para Deus E Ele Como Ele é Espírito E Ele é a verdade E com Deus Você conversa em Espírito Porque Deus está te ouvindo Deus é onipresente Onisciente E onipotente Então fica tranquilo Meu amado irmão Minha amada irmã Porque Deus está te ouvindo sim Você pensa que não está te ouvindo? Ele está te ouvindo Você está esperando uma bênção Na sua vida? Você fez um pedido para Deus Você está esperando Essa bênção na sua vida? Calma Tudo tem seu tempo É no tempo de Deus Às vezes a gente quer que seja resolvido logo Ah resolve isso para mim logo Senhor Não Calma gente Eu também passei diversas Estou passando ainda Diversas tribulações É o que eu falei para você no começo A nossa vida Nós somos provados Como somos provados O ouro É pelo fogo Mas Deus Ele jamais vai te Vai te deixar na mão Viu? Isso aí Ele não faz não Ele vai te atender Calma Calma Espera a tua bênção chegar Que na medida certa Ela vem Porque Deus Ele é misericordioso Deus é fiel Gente Deus é fiel na nossa vida Tudo que você pedir Ele vai te atender Porque Ele é amor Ele é Deus é tudo É tudo Deus é tudo Ah mas Deus não me atendeu Não Calma Se não for da vontade de Deus Te atender Sabe Se humilha Chora diante de Deus Abre o teu coração Seja verdadeiro Seja sincero Se Deus não está te atendendo Não vai te atender É porque aquilo não é para você Às vezes é do teu coração Você quer Mas Deus Ele sempre vê O que é melhor para você Viu? Pode ficar tranquilo Porque Deus é sábio Ele sabe o que você necessita E Ele vai te ajudar Sim, tá bom? E como eu estou falando para você Que Ele vai te ajudar Ajuda a gente também Você vai ser ajudado Cada um vai ajudando o outro Né? E sendo assim Nós vamos juntos Compartilhando Essa bênção Na sua vida Na vida dos seus familiares Sabe? E quem sabe um dia Nós estaremos juntos Adorando esse Deus Na igreja Né? Verdade? Então gente Um grande abraço Muito especial para vocês Um grande abraço Muito apertado Do seu amigo Irmão em Cristo Jesus Lanterlins Tá bom? Seu servo Precisou? Estamos aqui 015 99718 9428 É o telefone Da nossa comunidade Palavras de esperança Jesus Cristo está voltando E é também O nosso WhatsApp Tá bom? Quer mandar uma mensagem? Pode mandar Tá bom? Você vai ver Nós estamos aqui De braços abertos Para te receber Assim como Jesus Ficou de braços abertos Naquela cruz Para te salvar Tá bom? Que Deus abençoe a todos E até o próximo programa Tchau gente E a nossa música De bônus hoje Inédita É Adoremos Cantora Jerusalena E a nossa música Adoremos, adoremos, tu, Senhor, que és Deus, revestido de majestade. Santo tu és, ó Senhor, que todos joelhos se dobrem em adoração a ti. Que todas as línguas proclamei que tu és Deus. Pelos séculos, dos séculos, o amor reinará. O amor reinará Jesus. Amém. 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 Amém.